É isso aí, estamos com o programa A Tarde é Show, muito obrigado Wilson e Felipe E agora eu quero anunciar pra vocês o nosso convidado dessa tarde de hoje Senhoras e senhores, ele veio cantar ao vivo pra nós William Moraes, senhoras e senhores, sensacional William, tudo bem cara? Seja bem-vindo aqui Valeu, valeu, boa tarde Rafael, Wilson, Mauro Miller, Companhia Limitada, ouvintes Tamo aí, eu vi que o negócio aqui é... O teu negócio quer dizer que é um violão e a voz e soltar essa voz pra todo mundo ouvir, é isso? É o que temos pra hoje né Que legal, quando que você começou a tocar cara? Quando que bateu na ideia de fazer, eu quero tocar e fazer minhas músicas e tocar pra galera Quando que se decidiu isso? Faz tempinho isso, na verdade o violão né, desde os 10, 11 anos de idade Não precisa dizer que faz tanto tempo Muitos e muitos, não faz tanto tempo assim É mais ou menos Profissionalmente, dos 15 pros 16, eu fui tocar na primeira banda baile assim, de lá pra cá Banda baile deve dar uma cancha bacana pro cara, bastante Porque toca, começa às 11 horas da noite, vai até às 5 da manhã, com alguns intervalinhos Toca a noite inteira, canta de tudo, toca de tudo Mais ou menos isso De Frank Sinatra, Mamonas Assassinas E qual que é a tua preferência? O que que você gosta de cantar e que você tá divulgando nos seus trabalhos? O meu trabalho é sertanejo né, hoje eu sou um cantor sertanejo né Depois que eu me identifiquei como cantor mesmo, que até muito tempo atrás eu era guitarrista de banda Sempre gostei de rock e tal, tive bastante influências, mas como cantor, cantor sertanejo Meio pop também, eu tento mostrar um estilo aí já próprio há algum tempo Certo, e como guitarrista, você tocou, vamos dar o nome das bandas pelas quais você passou aí As principais assim, dessas bandas de baile que tocam por aí, quais os nomes aí que você lembra? Banda de baile teve bastante, teve banda, sabe, banda gaúcha de bombacha e tudo Eu toquei, é mais uma experiência né, grupo Hererê do Brasil Na época do famoso Cuitelinho aí, que tocou bastante nas rádios, eu era guitarrista da banda Certo Depois, banda Evidência, banda Detalhes E aí fomos vindo, até eu parti pro sertanejo, isso que eu parti pro sertanejo faz uns nove anos mais ou menos Nove anos Montei uma dupla, foi um tempo de dupla, gravei CD, gravei um DVD também E agora, coisa de, do começo do ano de 2016 pra cá que eu retomei a carreira solo né Que antes da dupla também eu tocava solo e barzinhas e tal Tanto que até hoje, nos barzinhas que eu toco, eu não toco só sertanejo Eu faço MPB, faço pop rock, depende do que o ambiente pede também Então nós vamos fazer o seguinte, você vai começar a cantar pra gente aqui E eu quero que você faça essa gentileza pro ouvinte da Barangui Primeiro uma música tua, vamos valorizar o teu trabalho primeiro aqui né Vamos te rolar o trabalho do William Moraes Depois eu vou pedir pra você cantar uma coisa que você gosta de tocar nos bares aí Que música que sai pra começar? Show de bola, já vou vender o jabá aqui de cara né Já saiu o primeiro teaser essa semana do videoclipe da minha música nova de trabalho Que é Me Diz Pra Que Vai sair lançamento oficial aí dia 12 de agosto Até lá vai, vamos, tá fazendo bastante suspense com a galera Mas ao vivo eu já tô cantando, ela tem bastante gente que conhece Como é que é a onda da música? Me Diz Pra Que Me Diz Pra Que Bora lá, um pedacinho pra vocês tá Me Diz Pra Que Alimentar uma paixão não vai acontecer Diz que me quer perto, mas não tu completa Até eu quero saber Me Diz Pra Que Me Diz Pra Que Ou diz logo que estou fora da sua vida, eu sei que vai doer Fazer o que? Melhor longe sem te ver Do que ao seu lado Sem você Eu já sei como essa brincadeira acaba então Fico perdido, magoado e ferido em meio a solidão Você sempre procurando me enrolar, eu sei De repente eu percebi que me apaixonei E quando vejo a mensagem bate uma grande saudade e eu não posso resistir Eu não entendo porque fez isso comigo Diz que Senhor me deixa ir Me Diz Pra Que Me Diz Pra Que Alimentar uma paixão não vai acontecer Me Diz que me quer perto, mas não tu completa Eu quero saber Me Diz Pra Que Me Diz Pra Que Me Diz Pra Que Ou diz logo que estou fora da sua vida, eu sei que vai doer Fazer o que? Melhor longe sem te ver Do que ao seu lado Sem você Sem você Sem você E E E E E Me Diz Pra Que E 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 Pedacinha aí William Moraes ao vivo aqui no Atáfia Show E quando você compõe as suas músicas aí Você sempre compõe sozinho ou você procura parceria ou não gosta de poner Eu não gosta de fazer sozinho mesmo em casa, no quarto Como é que é isso? Depende de ocasião né Eu já compus alguma coisa sozinho Vamos parceiro, ó.. tem um tema aqui, vamos fazer uma música Antes dessa música me diz pra que é interessante que o O autor, o compositor dela está aqui presente hoje aqui. É mesmo? Meu filho é o escudeiro, o Jean Maier. A música é a composição dele e o arranjo é meu. Que legal. Então, aí a parceria vai... Filma, põe nas redes sociais, te ajuda bastante. Toca junto comigo também. É tipo o Severino mesmo. Faz a segunda voz também. Isso aí. Que pintar está fazendo. A questão do sertanejo universitário, né? Tem dupla pra caramba. É verdade, é essa. Tem bastante gente. Quais são as suas referências? Você fala assim, olha, de tudo isso, que quem não conhece muito diz que é muito parecido, tem uma dupla que se você parar pra ouvir, você percebe que o trabalho deles é diferenciado, que é um trabalho mais depurado, que é uma letra mais depurada, né? Quem pra você tem esse trabalho diferenciado dentro desse bando de gente que toca o sertanejo no Brasil? Tem bastante, né? Mas é um trabalho diferenciado e até que eu inspire um pouco. E já me falaram que eu sou um pouco parecido com o cara. Fisicamente? Vitor e Léo. Falaram, ah, o cara parece o Vitor. Então, por causa dos cabelos, às vezes, o olho é miúdo também, né? Entendi. Ah, tem o olho miudinho igual a Vitor. Então, é uma das duplas que eu gosto e que eu me inspiro. É Vitor e Léo. É Bruno e Magon também. Até continuando o que o Rafael acabou de falar, você tem uma história, né? Você tem uma história, começando aí. Quem tocou em banda de baile, Rafael Lobo, eu vou te contar. É, diz que tu ficou com 16 anos, né? Sabe tocar tudo com o pé amarrado nas costas. Começou com 16 anos em banda de baile? 16, 16. 15 pra 16 anos na primeira banda de baile. Começou a tocar antes de beijar na boca, então. É, mais ou menos. E quem aprendeu a beijar na boca no palco, né? A gente toca violão bem antes, né? Beleza. Agora eu vou fazer aquele desafio. Que você cante uma música que você gosta daquelas que as pessoas pedem pra você tocar nos bares e nos happy hours que você toca. Se fosse que eu toquei um cover aí, né? Fazer uma releitura com a sua voz. Que artista que sai de primeira na sua cabeça? Vamos tocar um negocinho diferente que até tá lá no meu canal do YouTube. Eu gravei. Eu faço medleyzinho com um pouco de pop, um pouco de sertanejo. Enfim, vamos fazer um negocinho diferente que eu já gravei lá. E tá lá no meu canal do YouTube. Um pedacinho de cada música, só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. William Moraes. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Acho que é bobagem Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando sento alguém Quando sento alguém Usou o teu caminho Mudou a direção Quando sento alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar Dois canos É verdade E aí a gente ficou indignado com isso E eu acabei postando no meu Facebook A gente levou mais cano do que a Vila Olimpia hoje É verdade Tem mais cano aqui do que no quarto da Vila Olimpia Então tem uma ideia A gente até mandou pra lá algum Aí eu postei no Facebook Eu postei no Facebook lá Falei, caramba Poxa, o artista sempre pede espaço Sempre tá pedindo espaço E de repente Quando a gente dá espaço pro artista Um ou outro acaba Desdenhando Ignorando Ou de repente fura E nem avisa que não vai vir Acaba não avisando a gente que não vem Que a gente possa marcar com outro artista E aí nessa mesma postagem Teve lá alguns comentários E o William Moraes Foi lá e falou assim Olha, eu tô à disposição aí Eu quero divulgar meu trabalho Falei, caramba Deixa eu ver Aí eu fui lá no YouTube Vi alguma coisa gravada Falei, cara Esse cara Ele canta bem Eu não conhecia o William Moraes E convidei ele pra vir pra cá E ele ficou durante toda a semana Organizando a sua vinda pra cá Me pediu autorização Pra trazer o cara pra filmar Perguntou se eu precisava de alguma coisa Chegou aqui bem no horário Antes até do horário Pra ser entrevistado E aí mostra que realmente existe Além de gente talentosa Nessa nossa cidade Também muitos profissionais Gabaritados Canta bem, toca bem É pontual E dedicado no que faz Parabéns Obrigado pela parte que me toca Parabéns pela sua postura Vou tocar uma aí Que é bastante pedida Nos lugares que eu toco Também gravei a pedida Eu fazia o vídeo da semana Faço, né? Dei uma paradinha Toda segunda-feira Eu colocava um vídeo Cover Na minha página do YouTube Mas eu dei uma paradinha Agora devido a esse trabalho Do lançamento Da nova música Novo clipe E tal Até um pouquinho A gente fala um pouquinho mais Aonde que vai ser E tal, né? Certo E vamos tocar uma Que a galera pede bastante Cristiano Araújo Inclusive é uma Uma grande perda Pra música sertaneja Um dos maiores talentos Eu gosto, inclusive É uma música que pedem bastante Vamos lá Será que alguém Explica a nossa relação Um caso indefinido Mas rola paz Acabou desse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho Em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso Indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Dar por acaso Até vivos Passar a vida inteira Juntos E vai saber Sim ou minha Seremos nós Nem um beijo Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Para a vida inteira É isso aí William Moraes Agora duas horas Quarenta e um minutos Duas e quarenta e um Fazer o nosso convidado especial Passar vergonha Você vai fazer Segunda voz Para ele E eu vou dizer Até a música Que você vai cantar Eu vou chutar Uma música aqui Ainda ontem Chorei de saudade De Moacir Franco Que fez sucesso Com o João Mineiro e Marciano Você me pede Na carta Que eu quis Aparecer Eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça E do amor Dos meus bem Posso fazer Tua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer O margem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Ele é na carta Sentindo perfumes Mas que fazer Essa dor Que me invade Sensacional Mato esse amor O que mata O ciúme Sensacional Sensacional William Moraes Nosso convidado Se conta aqui Está preparando o lançamento Dessa música nova Um clipe novo Como é que vai ser? Vai ter um local? Vai ser uma festa? Divulga aí Vai ter uma festa bem legal O lançamento No dia 12 de agosto Uma sexta-feira Dia 12 de agosto Daqui duas semanas Vai ser na Adega Primacello Adega É um nome sugestivo Inclusive a Adega Primacello Que é meu patrocinador Parceria Um lugar bem bacana Para curtir uma boa música Modéstia a parte Tomar um vinho De fabricação Própria lá E Vai ser bem bacana Se diz para o seu patrocinador Se diz para o seu patrocinador Tensão Patrocinador Do William Moraes Viu como vale a pena Patrocinar a arte? Está aqui de graça Falando na rádio O seu nome Então se você quer Patrocinar um artista Faça como o William Moraes Faça como a Adega Adega Primacello Adega Primacello Que patrocina um artista E de quebra Acaba ganhando uma inserção Comercialzinha aqui No programa Tardia Show Porque nós Constamos de valorizar Não, mas a gente gosta De valorizar aqui Os patrocinadores Que fazem Que bancam a arte Porque realmente é legal Aí eles se Incentivam a patrocinar Mais vezes você Porque você é um cara esforçado Nesse campeão vai ter Garota Camiseta Molhada Umas coisas assim ou não? Quase isso Tem bastante gente bonita Tirando eu, né? Nessa segunda-feira Foi ao ar o primeiro teaser Tá lá Pra quem quiser procurar William Moraes Me diz pra quê Já tá lá O primeiro teaser William Eu tô Inclusive estou Nesse momento Acessando aqui William Moraes Com dois L's William Moraes Com E Moraes William Moraes canta aqui No Youtube Lanterna dos Afogados Do Paranamas Zé Henrique Gabriel Dona do meu destino Ele canta aqui Por exemplo Matheus Icauã O nosso santo bateu Marcos Ibenuti Romântico anônimo Tem várias lá Caso Indefinido Do Cristiano Araújo Batom Vermelho Do Lucas Lucco Ele é bem variado Me diz pra quê O teaser É o primeiro vídeo aqui Do lançamento Dia 12 de agosto Em Araucária William Moraes Cara muito obrigado Você ter vindo aqui Participar do nosso programa Bacana Gostei de ouvir você cantando Você tem talento Realmente E espero que dê tudo certo No lançamento Desse novo trabalho Pra você aí E sempre que tiver novidades Manda pra nós A gente toca no ar aqui Com certeza Eu que agradeço Como todo artista A gente precisa Dessa moral aí Já me encaixo Naquele perfil Opa Se alguém der o canto Não quis e tamo aí Aproveitando o ensejo Antes de finalizar Eu queria mandar um alô Pros meus outros parceiros Também Meus outros patrocinadores E aproveitar Falar o local Que eu toco Todos os sábados Fica aqui na Avenida das Torres É o Cores da Frida Que também é patrocinador Oficial do William Moraes Cores da Frida Fica na Avenida das Torres Próximo ao viaduto Da linha verde Exatamente Também a Denise Opa Isso mesmo Aliás pode mandar um beijo A Fernanda Canta demais O William Moraes Fã Fernanda Estou na escuta A Fernanda Fã é lá de Recife Pernambuco É No código do nosso WhatsApp Que tá 81 Você viu Ela mesmo Ela falou que não perdi a jornada Ela montou um fã clube Do William Moraes Lá em Recife É verdade William Valeu cara Muito obrigado Show de moda Isso aí Valeu Jamair Fotografia Parceiro também Obrigado E C&M Modas Que é a loja que veste O William Moraes É isso Aliado na estrada Querendo chegar É um prazer conhecê-lo O William Sucedeu pra vocês Tenho com o parça Do bigode ali Show style Curti demais O William Felipe Que bom pra aqui Tamo vivo Não foi dessa vez Que eu morri Vamos lá Wilson Felipe Eu tenho cinco e meia Boa fita de amizade